Música Uma das ideias de quadro aqui para o Publish News TV foi pensar em buscar notícias do comecinho do Publish News lá em 2002, quando começou toda essa ideia de fazer notícias sobre o mercado editorial Música Uma delas a gente pegou da Gazeta Mercantil no dia 16 de agosto de 2002 Um Hobbit chamado Tolkien E é engraçado justamente porque fala que nessa época, lá por 2002, estava tendo uma rivalidade entre O Senhor dos Anéis e Harry Potter O que eu acho que ainda continua, ainda é uma coisa atual Mas uma partinha da notinha é engraçada Fala assim, a Tolkienmania promete ter fôlego por pelo menos mais dois anos Uma vez que toda a trilogia foi filmada de uma vez só E as fitas serão lançadas no começo de cada ano Aí a notinha aproveita para falar que teria na época dois lançamentos de livros ligados ao Tolkien Aí um era a biografia, Tolkien, uma biografia lançada pela Imago E uma outra, o livro do Hobbit, em quadrinhos, da D.V. E aí uma coisa não tão antiga, já estava começando uma modernização Que seria o DVD duplo do primeiro filme do Tolkien Do Tolkien não, do Senhor dos Anéis no caso Outra notinha que a gente pegou é uma da Saraiva Um outro tema atual que dá para linkar com os dias de hoje E assim, a Saraiva está pegando fogo hoje em dia Por causa dessa recuperação judicial e tudo que está acontecendo Mas lá em 2002 a gente fez uma notinha própria no dia 27 do 8 Para repercutir o incêndio que teve na Saraiva E aí a gente informou que a ocorrência do incêndio ficou restrita a um prédio de administração central da empresa E que não afetou as atividades da editora e nem da loja da Saraiva Enfim, pegando fogo lá em 2002 e agora em 2019 E a terceira nota, também é de 2002 No dia 23 do 10, a gente deu uma coisinha bem legal Que um livro foi lançado no Hopi Hari Olha só que divertido O Brasil na Ponta da Língua Um livro da Ática Que reuniu artigos de várias pessoas Foi lançado no parque temático do Hopi Hari Legal, né? Hoje em dia a maioria dos livros são lançados em livrarias, em restaurantes Em 2002, onde você estava? Nossa, eu nem sei, eu estava na escola em 2002 3, 2, 1 Vamos começar a falar agora então dos projetos do Public News Nosso primeiro projeto esse ano vai ser o Prêmio Public News Que é feito para premiar os livros mais vendidos do ano anterior Então no caso 2018 E os profissionais de marketing e venda por trás desses sucessos Vamos começar eventualmente a soltar as informações do prêmio Que vai ser entre abril e maio Mas vamos hoje passar então pelos ganhadores Que a gente já pode divulgar Quem ficou como ganhador de livro do ano Foi a Sutil Arte Ligar Foda-se da Intrínseca Com 439 mil exemplares vendidos E a editora do ano ficou com a sextante com 72 títulos na lista durante o ano Também quase que o dobro do segundo colocado Que foi a cenanda cultural Em ficção, o livro mais vendido foi Terceis Cores Demais para Serem Lidos Rapidamente Da Global Out Seguido por Ainda Sou Eu, da Jojo Moyes Que foi a ganhadora do livro mais vendido da edição de 2016 E Origem do Dan Brown Em não ficção, a gente teve Sapiens do Yuval Noah Harari Ele ganhou no ano anterior também com o mesmo livro Da LPM E, gente, eu tenho um carinho especial por ele Porque ele gravou um vídeo super gracinha pra gente no ano passado Que está no nosso canal do YouTube, caso vocês queiram Em segundo lugar, ficou Crer ou Não Crer Do Padre Fábio de Mello e o Leandro Karnal Que é da Planeta Em terceiro lugar, A Sorte Segue a Coragem Da Planeta também, do Mário Sérgio Cortella Em Autoajuda, ficou Sutil Arte de Garfodas Que é nosso livro mais vendido do ano Da Intrínseca Seguido pelo Milagre da Manhã Da Best Seller Que por muito tempo ficou como o terceiro livro mais vendido da lista geral E o Combate Espiritual do Padre Reginaldo Manzotti Que ganhou no ano passado com o livro mais vendido Que também, ele estava no prêmio Se vocês quiserem checar o vídeo do prêmio do ano passado Também está aqui no canal do Public News TV Vocês estão prontos para o divertimento? Em Infanto do Juvenil, tivemos As Aventuras na Netolente Com o Lucas Neto Que passou seu irmão Felipe Neto Ganhando no ano passado Essa categoria, seguido pelo Felipe Neto Ambos da Pixel Da E de Ouro Em terceiro lugar, Extraordinário Da Intrínseca Que também recebeu o prêmio no ano passado Acho que se enloumenou no segundo lugar De Infanto do Juvenil Em Negócios, temos Seja Foda, da Buzz Como o primeiro livro mais vendido Seguido pelo Poder da Ação Que ganhou, nas duas últimas edições Recebeu algum prêmio E o Poder da Autoresponsabilidade Da gente, ambos E ambos também, do Paulo Vieira Aí teremos novidades do prêmio esse ano Que logo, logo vocês vão poder conferir Oi pessoal, eu sou a Luciana Mello E eu vou estar aqui na TV Publish News Para dar umas dicas para vocês sobre livros Quero começar com um assunto que eu gosto muito Eu gosto muito de terapias alternativas Modo de vida E hoje eu quero falar com vocês De uma coleção da Editora Pensamento Que eu gosto muito É um best-seller mundial Esse livro aqui, a Bíblia do Yoga Já teve mais de 3 milhões de livros vendidos em todo o mundo Mas você tem outros assuntos Você tem a do Heike, dos Cristais, dos Pilates Enfim, é uma coleção muito bonita visualmente Muito bem cuidada Essa do Yoga tem mais de 170 posturas Para você praticar Eu ainda estou na fase iniciante Posturas muito complicadas ainda Mas o Yoga a gente vai assim com calma Bom, essa foi a minha dica de hoje Espero que vocês gostem Fiquem com Deus e Namastê Chegou a hora da entrevista A primeira dessa série do Publish News TV Nesse novo programa E vocês estão vendo o nome da nossa entrevistada aqui Fernanda Diamante E nada escrito embaixo do nome dela Porque costuma estar em televisão Sempre tem Fulano de tal Não sei o que Editor Escritor Curador da Flip Só que isso não define muito bem Quem é uma pessoa, né Fernanda? Sim No caso, agora Normalmente estaria Curadora da Flip de 2019 Isso te define? Acho que editora é a palavra que mais me define Assim, ao longo da vida Mas curadora da Flip totalmente Esse ano Porque tem sido o assunto central E o foco de trabalho De cabeça está nesse lugar, né? Mas acho que vem A minha trajetória vem muito de edição de livros E de revista, né? Que é primeiro livros e depois E depois a 451 Da qual eu sou editora também A Flip é um assunto que eu vou jogar lá pro fim da entrevista Porque foi uma coisa transformadora, me parece A gente, claro, fez uma pré-entrevista A gente conversou antes E eu vou colocar a Flip No final dessa entrevista E pra quebrar o gelo Assim, eu tinha pensado numa coisa Do tipo Porque isso revela um pouco do que a gente é Das notícias que circulam hoje Que estão nas manchetes dos jornais Enfim, que a gente está comentando O que te incomoda mais? O que te chama a atenção? Em termos de política? Tudo Mundo, Brasil, América Latina São Paulo Eu acho que todas as notícias relativas a desrespeito aos direitos humanos Têm me incomodado bastante Enfim, acho que todo esse processo eleitoral Essa coisa toda das fake news Acho que um desprezo à apuração de notícias Essa troca da mídia pelo WhatsApp Isso tudo é muito forte E acho que essas eleições foram muito radicais Pra todo mundo que faz cultura no Brasil A perspectiva de patrocínio, o foco do novo governo Nunca foi uma maravilha Mas, assim, é uma coisa brutalmente mais irrelevante, me parece, agora Nesse sentido, acho que a gente tem um... O Brasil, especialmente, um desrespeito aos direitos humanos é muito evidente Mas eu acho que há um lado dessa nova política que quase que abraça essa causa, sabe? E você falou também da... As coisas não estão desconectadas, né? Eu tô falando de outra coisa, mas que não é outra coisa Sim A circulação de informação por WhatsApp, por exemplo Que parece inofensiva Eu acho que a maior parte das pessoas, a maior parte de nós Usam um equipamento novo, uma nova mídia como se fosse inofensivo E não tem nada de inofensivo, não é? É, eu acho, na verdade, que ficou muito claro com a eleição americana De que não era nada inofensivo E a gente, ainda assim, seguiu tratando isso dessa maneira Tratando como se fosse uma bobagem, sabe? E eu acho que o discurso jornalístico misturou com uma coisa de propaganda As linguagens misturaram, você não sabe mais o que é apuração O que é panfleto, o que é pura mentira, né? É tudo uma coisa só, assim, muito difícil de separar uma coisa da outra Você estudou jornalismo, era a sua primeira opção como faculdade, não é isso? E depois você foi casada com um dos maiores jornalistas da história do país Por 11 anos, o Otávio Frias Filho O que... é difícil eu perguntar, né? O que é o jornalismo, porque é uma pergunta que não foi respondida nunca Mas o que deveria ser? Bom, esse assunto é um assunto... Primeiro eu queria dizer que eu cursei jornalismo e larguei no terceiro ano, na PUC Porque eu descobri que editar livros era muito mais a minha praia, queria estudar outra coisa E o Otávio era formado em Direito, ele era um advogado que era um grande jornalista Mas mais que tudo um intelectual, uma pessoa que pensava o Brasil, que pensava o fazer jornalístico Que criou um método, né? Um que foi dar no manual da Folha e no método da Folha, né? Ele sistematizou, ele e um grupo de pessoas, é claro, mas com ele ele estava ali liderando Uma coisa sistemática de apuração e uma forma de avaliar a notícia, de apurar a notícia De justamente tentar evitar essas confusões que são feitas, que é uma coisa muito difícil Então, eu acho que ele tinha uma mistura rara de intelectual com um empresário, né? Com uma pessoa com um projeto de um jornal e tal Pra mim, o jornalismo sempre foi difícil Quando eu comecei a faculdade, tinha aqueles exercícios de apuração, de reportagem Eu achava difícil me sentir competente Porque eu acho que o repórter é muito, é um dom, assim Tem um lado que é o desejo, a curiosidade pela novidade, um interesse Um pouco de timidez, não gostava de atormentar as pessoas Não tinha muito esse perfil, assim Fui descobrindo que eu gostava muito de texto, que eu queria estudar mais outras coisas E fui estudar filosofia, quer dizer, foi bem pra uma coisa Mas gostava muito de editar livros, né? O meu primeiro trabalho já foi com edição de livros Então, logo a faculdade... a faculdade me serviu pra achar esse emprego aí E logo ela apareceu uma coisa não muito importante Que foi na Publifolha Foi na Publifolha, é Comecei traduzindo guias de viagem e fazendo atualização dos guias visuais da Folha Mas logo eu comecei a me dar muito bem com o Arthur Nestrovski Que era o editor na época De uma parte dos livros da Publifolha Hoje em dia a Folha tem o selo três estrelas E a Publifolha é uma outra coisa Teve um momento em que as duas coisas eram o mesmo selo, Publifolha E o Arthur cuidava desses livros que tinham outro perfil Mais intelectual, fazia coletâneas de coisas que saíram no jornal Ele criava projetos especiais E aí ele gostou de mim E a gente me chamou pra ser assistente dele Eu ainda era estudante E ele leu uma crônica que eu escrevi pra... Uma resenha, na verdade, que eu escrevi pra faculdade E me chamou Eu queria dizer que isso não tem nada a ver com o Otávio Porque eu fui conhecer o Otávio Eu já tinha saído da Folha há vários anos Eu já trabalhava na 34 Não teve assédio Não teve assédio A gente nem nunca se cruzou no elevador A gente foi se conhecer depois Por acaso na casa do Arthur Nestrovski Mas já era outro momento da minha vida Que é muito conhecido por causa da USESP Mas esse trabalho é super importante É, ele foi editor de livros durante muitos anos Antes da USESP E um grande editor Muito talentoso E eu aprendi muito com ele E acho que o último trabalho dele como editor Foi na Publifolha, justamente Daí ele foi pra USESP Tá há muitos anos lá, né? Mas ele tem esse passado que o condena Nossa Esse assunto é super atuário A gente tava conversando antes de você chegar Sobre isso Sobre a falta de conhecimento Das pessoas em geral De como é feito um livro Pra que serve o editor hoje em dia Se eu posso publicar no meu blog Meu texto Ou fazer uma autopublicação É, o editor serve pra ler esse texto E falar Isso aqui não tá bom Isso aqui não tá bom Refaça Não só pra isso Tô brincando Tô puxando o fio Mas uma das coisas é um trabalho de Eu acho que os editores Nos Estados Unidos e na Inglaterra Têm mais esse jogo Do que a gente A gente tem agora um pouco mais Do editor e o autor Trabalharem juntos De ter muita interferência editorial No texto Aqui a gente tem um pouco menos Que isso Mas ainda assim Um editor pode mudar A ordem de um livro Ele pode interferir Conversar com o autor Mas também ele pode inventar um livro Né? Quais serão as suas experiências? Entre Publifolha e Por exemplo A 34 Onde você também trabalhou É... Nossa, teve de... Mais como autor ou não? Essa coisa de inventar um livro Teve de tudo Já trabalhar texto de autor de ficção É... Pensar em coletâneas de livros De não ficção É... Reunião de ensaios Encomendar textos É... Às vezes você escolhe textos De um... De um banco de dados Às vezes você Encomenda textos inéditos É... Livro infantil Livro infantil Também Que é uma coisa difícil Já fiz tradução de livros Também É uma coisa que eu gosto de fazer É... Às vezes vem uma tradução Você compra o direito de um livro E vai ser traduzido E essa tradução precisa de um trabalho Em cima de edição Isso também é o papel Muitas vezes do editor Ou de um preparador Tem um ou dois livros Que você exemplificaria Assim que você adorou trabalhar? Ah, eu acho que o primeiro livro Que eu fiz É... Com o Arthur Que foi um livro Do... Tropicalista Lenta Luta Que era um livro De... Uma reunião das letras E de textos Do Tom Zé E foi um trabalho Incrível Porque Você tem que compilar Aquelas letras todas Aí tinha ensaios Porque o Tom Zé escreve também Textos sobre ele É um... É um... Um tipo de livro Que exige muito Uma organização E depois É... Índice Detalhado Foi bastante Fiquei muito tensa Quando o livro foi pra gráfica Achando que não tava pronto Aquilo E é sempre uma sensação Que retorna Na hora que você abandona Porque uma hora Se você quiser ficar trabalhando Num livro pra sempre Você vai ter o que fazer Nele Pra ir melhorando E uma hora você tem que falar Não, agora tá pronto Vai É o mesmo depoimento De autores É, exatamente O editor tem que fazer isso Uma hora Falar, não Isso aqui tá bom Chegou num ponto Que eu acho que é o suficiente Mas isso não quer dizer Que você sente Que acabou Tá perfeito É raro E daí Dá um nervoso Depois que você É... Manda pra... Pra gráfica Você foi estudar filosofia E quais são as suas identificações Maiores Que linhas Que... Quem te fascina Eu tenho um amigo Que logo que eu entrei Na faculdade Me falou Olha, você não vai aprender Nada de filosofia Na USP Você vai aprender A ler e escrever E dito e feito É isso Quer dizer É uma brincadeira Mas eu acho Que o principal É aprender a ler texto Interpretação de texto Textos muito De períodos muito diferentes Você passeia um pouco Pela história da filosofia Na formação Então você vai desde a... De ler textos da antiguidade Até coisas contemporâneas Então... E muito de... Diversas línguas Lê em outras línguas Mas também lê as traduções Quer dizer Tem um... Um trabalho de entender E aprender a ler Muito... Vale muito a pena Assim, muito É... Diferentes formas de expressar ideias Né? Eu gosto muito de... De... É... Dos naturalistas De filosofia da ciência Isso é uma paixão Que já vinha de antes É... Mas em geral De muitas... Quer dizer Eu gosto... É editor de livro Né? Gosto muito de... De livros em geral Sabe? É raro Tem coisas que eu posso dizer Que eu não gostei Assim, sabe? Tipo... Sei lá Espero que não me... Deixem de gostar de mim Mas tipo Merleau-Ponty Não deu Não bateu o nosso santo Assim, sabe? Tem autores que você lê E fala Bom, isso aqui não é pra mim E... E outros que eu não voltaria a ler Mas que foram muito interessantes Durante ali É uma faculdade incrível É... A faculdade de filosofia da USP E você fez... Você completou o mestrado Sobre filosofia da ciência? Eu tive que abandonar o mestrado Por causa de... Enfim, coisas pessoais Que... Que me impediram De... De... De prosseguir todos os meus projetos Então eu tava fazendo um mestrado Sobre Darwin Tá Que eu já ia qualificar Já tinha feito todos os créditos E... E... Voltar, mas... Por enquanto a Flip Não vai permitir Que isso aconteça Você... Quando a gente conversou antes Na pré-entrevista Você me falou da biblioteca da sua casa Sim Dos seus pais e tal Eu queria que você Pra entrar nessa conversa De sua casa Lembrasse de Pelo menos Três bibliotecas Custurar a sua vida De certa forma Por duas ou três bibliotecas Que te marcam Então você Você tem essa da sua casa Você possivelmente Tem a sua hoje Sim Né? Sua com o Otávio E alguma no meio Tem a do Otávio A do Otávio Quando a gente começou a namorar Que era uma coisa espetacular É... Uma biblioteca de teatro Com tudo Eu adoro teatro também É... Esse é um outro assunto Que a gente nem falou Na pré-entrevista Mas eu... Mas teatro é uma das minhas Em junho Quando a gente estiver terminando Essa entrevista A gente fala do teatro E... Inclusive a minha entrada Em Euclides da Cunha Depois a gente retoma Mas foi via teatro-oficina Né? Eu fui conhecer o Sertões E entrar na obra do Euclides Via teatro E o Otávio era um... Na relatagem dos Ancelos Martinenses Sim, sim E o Otávio era um dramaturgo E um apaixonado por teatro Tem um texto maravilhoso Chama Terceiro Sinal Que é sobre a experiência dele como ator No teatro-oficina É maravilhoso E ele tinha uma biblioteca Fora a biblioteca de jornalismo De história do Brasil E alguns temas Assim Ele tinha uma biblioteca Eu tenho essa biblioteca maravilhosa de teatro Com tudo, assim Então muito marcante pra mim É a biblioteca da minha casa É meu pai É um leitor voraz E é um veterinário leitor voraz Então tem essa curiosidade Porque nunca foi um intelectual No sentido da formação acadêmica Porém um diletante muito engajado E minha mãe também Era uma leitora Então desde que criança Tinha muito livro em casa Muitos assuntos Muitos temas diferentes Também acho que por ser também É... Não sei, uma coisa específica É muito variado Não me lembro de nenhuma outra biblioteca Assim marcante Pessoal, né? Privada Eles te deixavam entrar assim na biblioteca? Muito, muito, muito Eu adorava É... Isso é uma consciência Eles que estavam te seduzindo Pro mundo dos livros E pra... Eles liam, né? Eles liam Eles passavam o final de semana Lendo irritantemente Assim, tipo... É pelo exemplo É, pelo exemplo E às vezes irritante Porque você quer brincar E o seu pai e a sua mãe Ficam lendo o dia inteiro É... Meio chato Mas... É como a gente depois mudou pra um sítio Então também tinha essa coisa Que a gente ficava solto no sítio Eu e minha irmã E meus pais passavam... Passavam o tempo lendo, né? É... E cuidando de bichos Então tinha essas duas coisas Que foram um pouco dar nessa... Nessa paixão por... 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 Naturalismo E filosofia da ciência A gente estava nas bibliotecas Então aí teve... É... O seu avô tinha alguma coisa a ver com isso? Ou... Meu avô... É... Era um leitor também Meu avô era um imigrante húngaro Que chegou no Brasil com 11 anos E foi morar na casa do Jacó Ginzburg Que foi o editor da Perspectiva Que é meu primo Eu fui descobrir isso adulta também É... Mas ele chegou da Hungria E foi recebido pelo Jacó E sempre foi um leitor... Ele era um químico Mas ele também sempre foi um leitor É... Com uma biblioteca ali É... Gostava de ler por hobby Fernanda, eu vejo que você não tinha Muita escapatória na vida, né? A não ser trabalhar com livros Porque... Você é prima do Jacó Ginzburg Né? Os seus pais leitores É... Aí vai trabalhar Como jornalista Acaba na... Na... Na Publifolha Depois casa com o Otávio Friese É... Fui cercada Totalmente cercada Ou cerquei, né? Também Acho que é um movimento De atração, né? Da gente... É... Enfim É... Mas eu tenho muitos interesses Assim... Você pode... Né? Eu quis ser veterinária Uma época Aí eu fiz teatro Uma época Achei que eu poderia Ser atriz E foi um desastre É... Sou muito canastrona E... Então eu fiquei com o livro Que é uma coisa mais assim Discreta E... E... Né? Entre esses interesses Uma coisa fascinante É você ter trabalhado Com seu pai Em um hospital de cavalo Sim Né? Meu pai teve um hospital É... Particular De cavalos Foi o primeiro hospital Em Jundiaí E era um hospital Meio escola Que recebia Residentes Estagiários De faculdades Vinha gente De fora do Brasil Ele durou 15 anos Nossa... Além de ter uma visão Como veterinário Ele teve uma visão Como negociante Assim como... Sim Negociante não Porque justamente Não dá dinheiro nenhum Você ter um hospital de cavalos Eu achava que era... Porque você tem alguns cavalos De pessoas ricas Mas a maioria dos cavalos São cavalos de trabalhadores E ele tratava Os cavalos de todo mundo E aí se você é um veterinário Que... Que... Com amor pela profissão Não tem muito jeito De você... É... Exatamente Mas tinha uma coisa legal De... É... Reunir conhecimento Ensinar Ensinar os estudantes Tinha uma... Uma... Uma casa Que era a casa dos residentes A casa dos estagiários Era um lugar... É... É uma fazenda Tombada É um lugar bonito E eu ficava lá E com 12, 13, 14 anos Comecei a... Passava as férias lá Ajudando Como assistente De enfermeiro Assim Fazendo todas as coisas De laboratório A... A... Fazer curativo E assistir cirurgia Então... É... Eu adoro Assim Acho fascinante E apesar, né As pessoas falam muito Que a natureza é perfeita Quando você trabalha Com... Com... Tão perto das coisas Você vê o quanto tudo é frágil Delicado E precisa Ter muitos elementos juntos Que compõem aquilo Acho que... É... Acho que dá muito pano Até hoje Assim... É uma... É um... Eu volto pra aquelas situações Assim, sabe? Em muitas situações É... Da minha vida cotidiana Assim... Essa fragilidade Que você aponta Ela é fascinante Ou ela é... Atemorizante Fascinante Pra mim é fascinante Pra mim é... É uma fragilidade Que também é uma força Vai É... Pra ser bem... Mas é... É uma imperfeição Assim... Que é maravilhosa Sabe? Que é... Que tem a ver com... Com... Aí você vai ler o Darwin Você vai entendendo O que significa isso É... É... Na natureza O que é a relação Entre as coisas Da natureza Eu li Que o Otávio Escreveu Sobre Darwin Sim Que ele estudou muito Sobre Darwin Escreveu na Piauí Um ensaio E ele estava estudando Pra escrever esse ensaio Quando a gente se conheceu Começou a sair E eu já tinha Assim, meu lado É... Interessado nisso Em darwinismo E tudo E ele de uma forma Muito mais sistemática Que eu estava lendo os livros A minha coisa Era muito mais assim A vida inteira eu vi Meus pais Sabe? E ele não Ele estava estudando Ali era uma coisa Muito admirável De assistir Uma pessoa tão Assim... Engajada Em entender um assunto E... E... E se aprofundar O Otávio nos deixou Em agosto Faz pouquíssimo tempo Me conta Que vivência foi essa Que... Né? Que intensíssima Essa passagem É... Bom, a gente tem duas filhas Uma tem quase dois anos A outra tem oito É... Ele teve... Ele teve que se tratar Teve uma doença É... Teve câncer E... E foi muito intenso Assim, a convivência E... E tudo que a gente passou E as crianças pequenas É uma... Eu ainda estou processando Assim... É uma... Ainda é muito recente Para mim É... Mas foi muito Amoroso tudo Assim... É... Não só entre nós Quatro Mas com todos os amigos E a família A minha família A família dele Acho que teve E depois Ele foi muito reconhecido É... Pelo trabalho É... Da vida Né? E pela... Pela ausência precoce É... Tem livros aí Para sair Que eu também Estão comigo Que são coisas Que eu tenho que trabalhar É... E... Esse trabalho todo Com edição Os livros A revista A revista Foi um projeto É... Um projeto Que ele estava muito presente Quando eu criei Quando eu comecei O processo Para ser curadora da Filipe Ele também estava presente Então tudo me leva muito a ele Assim... Né? Homenagear o Euclides Que é um... Que é um jornalista É... Intelectual Né? É... Com uma visão impressionante Assim... Depois a gente vai falar dele Mas... É... Isso tudo me... Me aproxima dele Assim... É uma... É tudo muito... É... Próximo Sabe? Muito... É isso Você vai... Você vai fazer essa Filipe Então com... De mãos dadas ainda Totalmente Totalmente É... Penso muito A gente... A gente foi a Canudos Porque a Euclides da Cunha A Filipe A principal obra do Euclides É o Sertões E eu... Falei do teatro Né? Eu estava... Ali tinha... É... Participado um pouco Do processo Do Teatro Oficina Que montou o Sertões Em cinco partes Cada parte Tinha sete horas Então ele fez praticamente O Zé Celso fez praticamente Sertões Integral Que é um livro assim E ele montou aquilo É... Ao longo de muitos anos Eu participei de uma parte Desse processo Assim... Ajudei a fazer os programas As peças Ia muito ao teatro Tinha muitos... E quando eu comecei A namorar o Otávio A gente resolveu Ir pro Sertão Ir pra Canudos E... Fomos pra lá Que é uma viagem Que acho que todas as pessoas Todos os brasileiros Deveriam fazer uma vez na vida Porque é muito... É muito impressionante Muito... E dá pra entender muito Do que a gente é Assim... Do que a gente não sabe O que a gente é Muita gente que tá em São Paulo Não sabe o que é De onde vem É... Subimos Monte Santo Que é um lugar Incrível Que você tem uma visão E o... Euclides Descreve É... Na primeira parte Do livro Na Terra Ele descreve O Brasil, né Como se ele estivesse Sobrevoando Como se ele estivesse de avião E tem um momento Que ele descreve O Sertão Em cima do Monte Santo E a gente subiu ali E levou o pedaço Do livro Coisa de... Levamos o trecho Do livro Pra ler lá em cima E ver, né E é realmente Impressionante A capacidade Imagética dele Do Euclides da Cunha E foi ali Que a gente decidiu Casar, ter filhos E... Enfim, tudo Então Tem mais essa Esse componente Afetivo É... Que não foi o guia Da escolha Do Euclides Como homenageado Acho que tem outros elementos Muito importantes Do Euclides Esse jornalista aqui De forma traidora Escreveu pro Estadão Nesse sentido Pode dizer Que é independência total Nessa curadoria Porque eu escolhi Um homenageado Eu Não escolhi sozinha Eu parceria com Mauro Munhoz Que é o diretor Artístico Da Flip Mas Sem puxar a sardinha Pro meu lado Por um lado Porque por outro Escolher um autor De não ficção É uma coisa Que aconteceu poucas vezes Na Flip O Gilberto Freire Teve De que eu me lembre Então é um autor É um grande nome Da literatura Do ponto de vista literário Mesmo Tanto que a gente vai ter A Evalice Que já foi anunciada E ela Fala muito Desse aspecto Também Do Euclides Desse escritor Mas é Não ficção Ele foi fazer Uma cobertura de guerra E ele tem Alguns poemas Mas A obra dele Que é o Sertões Mas tem outras coisas É É toda de não ficção E É um dos grandes nomes Da literatura Brasileira Então acho Que isso é um ponto Importante Da escolha Também E O fato De ele ter pensado O Brasil Assim Acho que isso De ele ter acompanhado Um evento Muito importante Na história Na história Do exército brasileiro É uma É uma passagem Da monarquia Para a república É um momento importante Na política brasileira É É Muito Radical E ao mesmo tempo É É uma tragédia É uma É uma Uma tragédia Que ele vai Que ele vai acompanhar Convicto De que De que o exército Está fazendo a coisa certa E a coisa mais maravilhosa Do livro Que eu acho que é Enfim Muito importante falar É que ele passa Por uma transformação Do momento que ele sai É Do Rio de Janeiro Para ir Cobrir É A guerra de Canudos Até o Ele na verdade Vai cobrir o fim da guerra Mas essa jornada Mas essa jornada dele O transforma Ele vai Com uma série De convicções Uma série De ideias Pré-concebidas Que vão mudando E isso aparece No livro Você percebe Ele se transformando E a partir Da observação Da realidade Assim Ele é um Ele é um Homem muito idealista Mas capaz Que é uma coisa Raríssima Porque em geral O idealista Tem uma cegueira E ele consegue Olhar Ele olha Para a natureza Ele olha Para o homem A segunda parte Chama o homem A terra O homem A luta E depois Ele olha Para a guerra E faz Uma avaliação Ali E o final Do livro É uma coisa Maravilhosa Que eu espero Que a gente leia Em voz alta Lá Lá em Paraty Ele descreve Essa 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 brutalidade Que são esses Soldados Em volta De um Pequeno grupo De Jagunços De sertanejos Ali Eles não se entregaram Claro Algumas Algumas levas De moradores De canudos Se entregaram Mas Ficou uma resistência Até o fim Até ser eliminada Acho que isso É muito forte Mesmo com Sabendo que Era uma coisa Que não tinha Outra saída Que não a morte Eles Foi uma Insurreição Mesmo Mas é uma coisa Que acontece ali No começo Do século XX Na passagem No fim Do XIX Para o XX E que é tão Conversa tanto Com quem A gente é hoje Você acabou Falando um pouco Da revista 451 Que é um marco Super importante Num país Que foi Dizimando os cadernos Culturais Os cadernos De literatura Foram Começaram Com tanta força Pelo menos Na década de 60 E a gente foi Perdendo E aí vem Uma revista Vocês são Malucos Malucos Sim Sim Graças ao Paulo Werneck Que é meu Sócio Na revista E que é Muito Foi muito Assim Guerreiro De vir Com a ideia Defendê-la Muito A gente Eu tinha Desejo Eu tinha até Conversava com o meu Orientador de mestrado Na USP Sobre fazer Uma espécie De book review Digital Que faltava A gente ficava Numa nostalgia Ali Precisando fazer E tal E daí de repente Vem o Paulo Me convida Para almoçar E me apresenta Eu quero fazer Um book review Assim 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 Vamos lá E eu Tá bom Vamos E daí A coisa Vai ganhando Corpo E foi Puxando E aí A gente Foi Contra As adversidades O Otávio Falava Vocês são Malucos Vocês são Loucos O jornalismo Uma pessoa Que tá Num Porque a Folha Não a Folha A mídia em geral No Brasil No mundo Passou por Dificuldades Com a mudança Para o mundo Digital E tudo Tinha um sentimento Muito De que Estava Diminuindo E tudo E daí Lá vem A gente Querer fazer Um negócio Contra A correnteza Totalmente E deu certo É isso que eu ia perguntar Deu certo Tá 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 rolando Não faz de novo Não é Cossac Naif Tá fazendo Dinheiro Tá dando Pra pagar As contas Não A gente Tem um modelo De negócio Que depende De uma parte De mercenato Ele não é Não é um Não é um projeto Pelo menos por enquanto Capaz de se sustentar Sem essa parte Uma parte É sustentada Por assinatura E publicidade Sim Mas a gente tem um pedaço Da operação Que foi muito apoiada Por pessoas Que tem condições E que apoiam a cultura E que Enfim Nos ajudaram A fazer uma revista Sobre livros Que é uma coisa Bem Então a gente pediu Pra pessoas Que a gente sabia Que tinham muita relação Com esse universo Sabendo também Que o Brasil Produz muitos livros Tem muita coisa legal Que sai por ano A mídia tradicional Não dá conta Da quantidade De lançamentos E aí a gente fez Essa coisa maravilhosa Que também É a ideia do Paulo Que é Extremamente criativo Que é o O listão Que vem no final Da revista E que tem mais De 100 lançamentos Por mês São 10 edições Ao ano E isso tudo É com curadoria Porque muita coisa Não entra no listão É selecionado E release Não adianta Só o livro mesmo Ou o pdf Do livro Antes de sair Que a gente avalia E coloca Dá um trabalho gigantesco Dá um trabalho Gigantesco Preciso agradecer Aqui é o Maurício Puls Que é nosso Grande homem do listão Não só Porque ele é um Grande resenhista Também Trabalha na nossa Na nossa redação Mas ele cuida E sabe tudo Assim Incrível Um dia A gente pensa Em fazer o melhores Do listão Sabe Porque Ele escreve Resumos Maravilha A pena ler Assim As sinopses Curtíssimas Do Puls Você tem Muita coisa Já pra falar Fernanda Essas Duas filhas De vocês A Miranda E a Emília Vão ter uma herança Gigantesca Pra lidar Pra vida toda E você Tá só Começando É O que você quer da vida Onde você quer chegar O quanto você vai Sobrecarregar Essas pobres meninas Não Eu gostaria muito De aproveitar muito As minhas filhas E não trabalhar 16 horas por dia Eternamente Acho que isso é um objetivo Ter tempo pra elas Eu tenho Tenho dado bastante Mas eu queria mais Assim Sabe Ainda não chegou No bom Pra mim Mas é isso O Otávio Deixou coisas Pode falar desse Por favor Porque a gente tem Eu só vou dar uma contextualizada Como é o primeiro O programa Você Tá dando Essa honra Pra gente De ser a primeira convidada Do programa Dessa nova fase Da TV Published News Cada convidado Vai trazer Uma coisa Qualquer coisa A gente vai fazer Uma espécie de Museu de tudo Aqui Com licença Desculpe João Cabral de Melo Neto Não vou usar esse termo Um museu de tudo Que a gente vai colocando aqui E você tá me trazendo Esse primeiro presente Que chama Livro da primeira vez Então como é o primeiro Já fica Nem pensei nisso Mas tem tudo a ver Livro que o Otávio Escreveu Que ele conta Primeiro É autobiográfico Antiga Cossack Naif Maravilhosa Ilustrado pelo Guto Lacaz E que ele conta Por exemplo Coisas do tipo Minha primeira festa Minha primeira morte Meu primeiro desmaio É um livro Minha primeira maldade Primeiro dia de aula Primeiro dia de aula Meu primeiro não Enfim É uma Minhas filhas A mais velha Já tá na idade de ler A pequena ainda vai demorar uns anos A Emília Mas Enfim Uma entre as Muitas coisas Que a gente Tem pra Pra lembrar Do Otávio Eu queria te agradecer Muito Fernanda Por ter vindo A primeira convidada Uma convidada ilustre Que tem muita coisa Pra fazer na vida Se não fosse só A curadoria da Flip Só A curadoria da Flip Ainda tem que cuidar Da Miranda de oito anos Da Emília de um ano e nove meses Isso é um trabalho tremendo É o maior trabalho Que a gente tem na vida Não é? Mas você veio aqui Gentilmente Mostrar Quem é A pessoa Antes da curadora Quem é que Como se estrutura A pessoa Antes da curadora A gente só mostrou Um pouquinho aqui Mas Te agradeço muito Acho que já é mais Do que a gente consegue Normalmente Nas matérias E tudo mais Obrigada Obrigada Foi ótimo Adorei Se ela falar que não adorou Eu vou cortar isso Será que faltou Eu falar alguma coisa O que você achou, Bia? Eu achei muito legal Porque... Obrigada Eu acho que não adorou